No ano de 1962, o então prefeito de Jatai, Silênio França, construiu o novo mercado municipal da cidade. A fachada do estabelecimento trazia figuras geométricas, semelhantes às formas presentes nas colunas do Palácio da Alvorada em Brasília. Hoje, no local, que fica na rua José Manuel Vilela, funciona o Departamento de Trânsito do Estado de Goiás. Em comemoração ao dia do nascimento de Brasília em Jatai, a Secretaria de Cultura, a SMT e a Prefeitura Municipal realizaram cerimônia de inauguração da iluminação da fachada do prédio. E para relembrar o feito de Silênio França, descerraram uma placa em homenagem ao ex-prefeito. Hoje, no dia dessa homenagem ao seu Silineu, também ao seu Tuniquinho, porque hoje de manhã também foi homenageado, termos aqui a presença da dona Heloísa, filha do seu Silineu, que veio prestigiar. Ou seja, os familiares reconhecem o carinho da gestão do prefeito Humberto Machado, do secretário Marquinhos Carvalho, do superintendente Lucimar, por essa importância do seu Silineu para a história de Jatai, que ajudou a alicerçar, a tornar ainda mais forte o vínculo de Jatai com Brasília, através dessa estrutura, dessa fachada, como eu já falei, lembrando o Brasil. O superintendente Municipal de Trânsito destacou a importância de relembrar e preservar a história do município. Recuperar a história, ela tem um grande sentido. Primeiro, o reconhecimento por aquelas pessoas que construíram. E ao construir esse prédio, o Silineu realmente nos relembrou, nos reportou, nos faz relembrar Brasília, que tem uma história totalmente ligada a Jatai, porque daqui Tuniquinho provocou o JK e ele então definiu que seria construída Brasília no estado de Goiás. E nós ganhamos todos os goianos com isso e o Brasil em desenvolvimento. E esse prédio, hoje com essa iluminação que nós colocamos, faz com que algumas pessoas passem e revejam, e sintam a importância que é isto que fora construído para relembrar o passado, para nos fazer viver o presente e também fazermos história. Então é de um fator muito importante. Muitos relataram aqui que às vezes passavam por esse prédio e não percebiam que aqui tinha essa obra arquitetônica que lembrava Brasília. Então é de suma importância que nós possamos, mesmo utilizando o prédio para SMT e Siretran, Parece que nada tem a ver, mas tem tudo a ver, porque aqui várias pessoas se dirigem a este prédio para regularizar sua vida enquanto condutores, documentações de veículos, para quê? Para rodarem pelo Brasil, por Goiás, por Jatai. E graças a quem? Nós temos JK que construir a grandes rodovias, ligando e fazendo com que nós pudéssemos circular por todo o Brasil com segurança. E vivenciando aqui o trânsito, nós não poderíamos, enquanto estivermos aqui, relembrarmos juntamente com a população. Também esteve presente na cerimônia Eloísa Helena França de Paula, filha mais velha de Silênio, que afirma que esta é a primeira homenagem dedicada ao pai que faleceu há 13 anos.